Fala galera, beleza? Quem fala com o Zoforce? Bem-vindo a mais um vídeo, sendo de volta com The Baravage Repentance E hoje, faremos puramente uma run com o personagem mais difícil E a gente vai duplicar a dificuldade dele ainda, vocês vão entender Primeiro de tudo, agradecer, eu não lembro se eu agradecer ou não, mas o Zala Elfo mandou 15 reais pelo Valeu Demais Então, faremos a sua run em breve, tá? Eu não lembro se eu agradecer, mas estou agradecendo de novo Você pode mandar aí seu Valeu Demais, só clicar no coraçãozinho embaixo, a partir de 10 reais pode vir uma run Se eu estudar 15, 20, 30, 40, provavelmente eu vou pular a sua run pra frente na fila E vambora, a gente está intercalando Entes Predidos e Eden Streak Então, acho que está bem da hora o conteúdo, então vambora Hoje faremos Jacob B, um personagem que eu gosto muito, embora ele seja difícil demais Mas, quem pediu a run foi a Elisângela Santos que mandou 10 reais e falou Faz uma run de Jacob B com Birthright, Cows e Goathead até o The Lamp Então, vambora, muito obrigado pelos 10 reais, então vamos lá O Birthright dele, se você não sabe, em vez de aparecer um exal, aparece dois Então, é assim, complicado, eu diria Então, estamos de Birthright, ou seja, vão ser dois exal, vou até anotar Ah, perdi o meu mouse Jacob B, Birthright Birthright, por que eu tenho que escrever? The Lamp Vambora Os exal vão spawnar já já Uh, isso aqui é bom, hein Inclusive, se você estiver vendo isso, provavelmente Meu Deus Não consegui que saia a primeira sala, gente Os trinkels estão me prendendo Por que tem duas salas grandes? Alguém me explica Até eu matar metade desses inimigos aí, os exal já spawnaram, com certeza É, se você está vendo isso, provavelmente eu tirei os sisos Vou tirar três dos quatro sisos Porque o siso está atrapalhando o aparelho Então, olha aí, olha como eles são bonitinhos Vocês podem matar os bichos para mim aí? Boa Então, eu não sei quanto tempo Quanto tempo demora para recuperar? Bom, acho que no segundo dia eu já devo estar mais ou menos Não devo não? Então, né Provavelmente vou aproveitar para gravar Eu já trabalho com os vídeos adiantados, né Para, sei lá, vai que cai internet Vai que eu não estou me sentindo bem Sei lá, né Já não estou vendo os... Caraca, dá para ter tipo um triple exal Não, não, muito obrigado Quer dizer Não, porque eu vou perder os itens, né Não Calma, se eu usar o anima sola Ok, prende o... Ah, prende os dois, porém eu libero de um em um Beleza Ok Perigoso, perigoso Então, eu vou tirar os sisos Eu espero que seja... Aí Que eu me recupere rápido Ah, eu fiquei preso, cara Minha cabeça bugou, sei lá Vambora, vai Bom, os exalos dão um dano absurdo, né Igual vocês estão vendo Mas, caraca Um dos piores primeiros andares que eu já vi, velho Questão de itens Ah, não tenho bomba Vamos fazer outra sala grande, velho Olha, tenho dois exalos e não tenho medo de usá-los, velho Tenho dois exalos e não tenho medo de usá-los Inclusive Algo que eu acho que eu tinha falado, mas Deve acontecer Eu gravei um vídeo que chama Outpatch Que é um jogo clicker muito bonitinho Parece Forager, se você conhece É um jogozinho de farm bem viciante, bem simples Vocês vão curtir Pô, mas aí quebra porque eu não tô enxergando os itens, né Caraca, imortal é Seu parceiro me arrumou rápido É, então Eu gravei o primeiro vídeo aqui no canal Pra vocês conferirem o jogo E se você curtir e quiser ver mais Eu vou postar o resto da série No Force Indie Eu acho que isso é legal Porque, tipo Sempre o primeiro vídeo de um jogo Ele normalmente vai bem, né Porque a galera é um jogo novo A galera quer entrar no vídeo pra conhecer e tal Né E... Então Eu gravei o primeiro vídeo aqui, né E se você quiser continuar vendo Eu vou gravar o resto da série dele No meu canal secundário, né No Force Indie Então Meu Deus É perigoso Então acho que vai ser legal, mano Se você quiser ver Vai lá, mano Tá, não adianta aqui Uma bomba só, né Cara, o que tinha na loja, velho Dane-se Podia ter comprado o item Eu comprei a pílula Parabéns Tá, vambora Eu queria muito usar o Exal Mas eu vou perder os meus itens Então não Vamos embora Ah, eu podia ter entrado ali, né Tava com chave infinita Então acho que vai ser legal, né Alguns jogos Que eu acho que encaixam melhor No meu segundo canal Eu vou fazer isso Então eu vou gravar o primeiro vídeo aqui Pra vocês E se vocês gostarem Vocês assistem lá Então acho que vai ser legal, mano E aí na hora da playlist Eu deixo organizadinho Bonitinho Mano, eu amo O sorriso do caos, cara Muito da hora, mano Vou usar aqui Esse forever Nem esqueci Forever Hermit Aceito Não sei antes usar isso aqui Uh Gostei Falta só conseguir dinheiro Eu vejo Não, eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vou perder speed Que é Vocês já viram que Nas anos passadas Você ser lerdo Faz muita diferença Por que que eu parei? Alguém me explica Por que que eu parei Pra pegar uma fogueira Numa sala que tem espinho Tem quadrados Com espinhos giratórios E dois exaus Não, alguém me explica Por que que eu tomei Essa decisão Não faz sentido Aqui já tá mais de boa Porque aqui tem espaço Bom, eles sempre dão dashes juntos A não ser que por algum motivo Desconhecido Eles sejam Eles fiquem um longe do outro Que normalmente não deve acontecer Mas eles sempre vão dar dashes juntos Então Gostei Caraca, é a run das pilas boas O que que tá acontecendo? Aliás, né Não esquece O que é o vídeo Se inscreve aí Ajuda a gente a chegar Nos 75 mil inscritos Calma Só tem uma bomba E uma chave Eu vou levar Porque eu não vou usar o exaus Então se inscreve aí Deixa o like e o comentário Pra apoiar o canal E é nóis Caraca Eu fico parado Pra vocês darem ideia Se vocês não fazem nada Ok Explosivo Explode você Inesperado O que é o Jiri Caraca Ele desvia de tudo Ele é safado Eu falo Todas as runs Tem a ganância Todas Não tem uma run Que não spawn Na ganância Ok Ok Eu não esqueci Eu não esqueci Corre 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 70 armadilhas Na mesma sala Do segundo andar Como eu odeio Essa sala Velho Como eu odeio Esta sala Tá vendo Esse é o problema Do 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 Tented Jacob Salas Você perde Porque as salas Meio que são injustas Em relação ao exal Velho Porque É muito difícil Eu já comecei Pelo caminho errado E não podia voltar Pô Eu juro que se eu morris Pra essa bomba Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah tá Que eu vou querer Um Bob's Brain Ok Tamo vivo Tamo vivo Mais um dia Por pouco Não estamos Mas tamo Caraca Já vamos Nessa sala grande Logo vai Inclusive O boss Deu o próprio item Dele né Tipo Não sei se o caos Não funciona com ele Foi só uma coincidência Acho que o caos Não deve ter funcionado Com ele Meu Deus Eu tô preso No buraco Eu sou burro Não Eu prefiro Remote Control Viu Que mais equilíbrio Também seja bom Prefiro Remote Control Calma aí Se eu uso Exaos Não é isso que o Exaos Podia só Eu não sei Velho Eu acho que ele poderia Aparecer só quando tem inimigo Ou tem algum outro critério Ou tem alguma mecânica Pra você Fazer ele Sei lá Ficar amigável Não sei Eu acho que se ele tivesse Alguma outra mecânica De ficar amigável Ou de ele só aparecer Quando tem inimigo E tal Seria mais divertido Porque cansa jogar Com o Tente Jacob Eu gosto muito Do Tente Jacob Mas cansa jogar com ele Porque é muito trabalho Velho Todas as salas A run inteira Você tem que ficar Desviando deles É muito trabalho É muito cansativo É muito cansativo Ok Ok A mim Cara O time desse jogo É um absurdo Caraca Tá com Por causa do Da Spool Bender Que faz meus alagmas Seguirem A mira Do Do meu Remote Control Ela vai Tá puxando Tem um Aimbote Caraca Mas o bicho Vai pra nada Velho Ok 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 Vamos dar a volta Aqui Feche Fora da sala É proibido Não pode Se eu não tiver Na sala Que eu tô Não pode Dar dash Ok Uh Excelente Espelho O Turex From Below É bom Calma Calma Eu não usei meu item Não sei Ah bacana Obrigado Gastei uma bomba E uma chave Pra isso aí Pegar moeda Porque Só mais uma Eu já compro Bagulho Então Seguimos 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 Ah Ele tem que falecer Não tem jeito Ah caraca Mas o que que tá acontecendo Cara Só pra me dar Uma moeda Um nada Um coração Nem foi nem moeda Ah Obrigado É o mínimo Tá Calma A gente vem aqui Pega o Contract From Below Dá licença Agora A gente sobe Lá Fiquei preso Agora A gente sobe Toma Toma Triste vida Triste vida De quem só queria Um 25% Tá bom né Tá bom Vambora Mano Os Exauls Destroçam os bosses O caos não funciona Pra item de boss Não Eu devia É Tentar pegar A chave dele Só pra ter mais chance De anjo Mas agora já foi Uh Não é Flooded Caves Que maravilha Que maravilha A mira vai Nos bichos Sozinha Meio estranho Mas vocês tem que Spawnar No pior lugar Né velho Por que vocês Spawnar no meio Da sala Gente eu queria Um speed up Nesse Olha aquela sala O quão ruim Poderia ter dado O quão ruim Poderia ter dado Aí Ah cara Mas não é possível Velho Meu Deus Velho Esses Exauls Velho Não é essas salas Mano Luna Mas tipo Eu gosto muito De Jacob Exaul Mas acho que Faltou Uma mecânica De Pra ser menos Insuportável Insuportável É igual Antigamente O tenta de Lazarus Era insuportável Porque ele era Horrível A ideia dele Era legal Mas ele era Muito ruim O tenta de Jacob É isso Eu sei que é Pra ele ser difícil Mas é muito chato A sala não ter Nada E você Ser obrigado A ficar Desviando Dos exauls Acho isso Desnecessário É mano Ninguém Sem consciência Vai ficar Jogando com ele Todas as runs Sabe Esse é o Grande problema Dele Meu Deus Ainda bem Que eu vou Quer dizer Dá licença Gente Vamos sair Do meio Da sala Tá Já que vocês Estão tampando Vou ir Pra cá Primeiro Ok Não sei O pior é que Esse explosivo Ele é bom Meu Deus Foi muito perigoso Eu só soltei os exauls Loucamente Speed up Nossa Eu tinha Cara Eu ia entrar Nessa sala de espinha Não tô nem brincando Eu ia Nossa Como é bom É outra vida Ser rápido Velho É outra vida Ser rápido Gente Mas sai do meio Cara Pelo amor de Deus Sai do meio Não tem mais o que fazer não Dá licença Errou Meu Deus Como é que eu tô vivo Eu não sei Velho É um mistério Ah é óbvio né Que tem que ter você É óbvio que você tem que ir Num lugar Ok Mano É ganância Um dos bichos Mas Cara Eu nem tava perto De vocês Por que você deu dash Gente Estamos vivos Não sei como Ai meu Deus Vamos amigo Mas o dash Vai Dez vezes mais longe Gente Tô tenso aqui Mano Eu tô tenso Ok 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 Não quero Nada Sobrevivemos Mais um andar Sobrevivemos Mais um andar XL Credo Cara XL é triste Mano XL é triste Demais Mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara Um cheers up Aqui Não iria mal Cara Eles não acertaram Ninguém Eles tão bem Competente Né Você viu Esse mini pin Ele nascendo Literalmente No próximo Quadradinho Que eu vou ir Ok Ah Por isso Que eu tô sentindo Falta de cheers up Por causa do Luna Tranquilo 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 Cara O grande lance Do Jacob Exal Quer dizer Do Tenter De Jacob É o posicionamento Velho Você tem que tá posicionado De maneira Que o Exal Não vai te cercar E de maneira Que você desvio Dos inimigos E né Assim como Assim como Você tá tentando Habilitar o Tent O Forgotten Que os pés Ficam pisando O ideal é sempre Você andar em círculo Sabe Você nunca volta Para onde você veio Caraca A I Can See Forever Gigante Revelou o mapa inteiro Ok Vambora Temos uma longa jornada Por esse mapa Temos uma longa jornada Por este mapa Bacana 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 Seguimos Seguimos Tem sim Deixa eu pegar aqui Para cima Tem uma sala de itens Vamos para lá Ah Mas você tá de zoeira Cara Pelo amor de Deus Velho Você quer me irritar Pô O bicho tá fugindo De mim Em vez de vir Para cima de mim Caraca Velho Que sala Aquela sala Foi troll Caraca Bicho maldito Cara Safado Meu Deus Como que não me acertou Eu não sei Mano Mas meu caos Tá meio bosta A gente pegou Luna Que é bom E acabou aí Nada de tão incrível Itens bons Mas nada tão incrível Ai Fiquei preso Eu vi Meu olho é treinado Aqui Meu olho é treinado Eu vi Típica ganância Ai Sempre cuidar Para os exaus Não te cercarem A gente tá menor Então ajuda bastante Pois foi perigoso Sem comentários Sem comentários Meu Deus Que confusão Essa sala Afado Desviou Desviou Ah Queria que ele morresse Antes dos exaus Darem dash Vida que segue Vamos na última sala Super secreta E Ah Speed down É sacanagem Caraca Não foi muito bom não Tomei o speed down E o lockdown Pra ficar esperto Vá ficar esperto Seguimos 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 Aliás Curiosidade Comenta aí Curiosidade do dia Todo vídeo tem que ter uma curiosidade Você Joga a Isaac E assiste Ou você só assiste Calma Melhor Melhor Você Joga a Isaac E assiste Você jogava a Isaac Porém ainda assiste Não joga mais E assiste Ou você nunca jogou E só assiste Curiosidade Comenta aí Você Joga a Isaac E assiste Você jogava Não joga mais Porém assiste os vídeos Ou você Nunca jogou Isaac Porém só assistiu Tem jogo Que você prefere Mais assistido Que jogar Não podia ter gastado Caraca Mas ela não pisa Não faz nada Boss inútil Obrigado Cara Eu já falei Eu odiei Que essa versão Fique spawnando inimigo Sem parar Não faz sentido Porque a versão azul É inútil agora Até parece Que é um impacto Normal Vou querer Pode salvar A gente sem querer Gente dá licença Gente São chatinhos Dá licença Sai do meio Vambora Seguemos Seguemos Mas comenta aí Que eu fiquei curioso Lembrando Se inscreve Para não perder os vídeos Ajuda a gente Chegar 75 mil inscritos E se quiser Opa Quase que eu não vi Se quiser o que Se quiser Mandar Se quiser Se quiser Se quiser pedir uma run Dar uma mensagem Poder uma pergunta Se quiser Se quiser No mínimo 2 reais Tem um coraçãozinho Embaixo do vídeo E ajuda muito O canal A partir de 10 reais Pode pedir sua run Se quiser Doar mais Ajuda muito Porque dentista É caro Dentista É caro Mas obrigado Mesmo Pelo apoio Insano Que vocês estão dando Muito obrigado Eu confesso Que eu estou Meio incompetente Eu deveria estar Fazendo mais vídeos Gravando mais conteúdo E não estou Mas estou tentando Melhorar Bom Eu não vou esperar O coisinho Me deixar imortal Mano Eu estou me confundindo Com a mosca Eu não estou nem brincando Vamos cara Olha o bicho Eu odeio esse bicho Eu sempre Fico bugado De como eu mato ele Ok Tranquilo Moedinha Não sei para que Eu peguei Mas Enfim Foi levemente perigoso Ui Isso aqui Foi incrível Ok Ok Mais Meu Deus Foi Isso aqui Foi a sacanagem Gigante Calma aí Cara Vocês estão dando Muito dash Vocês nem terminaram De dar um dash Vocês já deram outro É Não era bem o que eu queria Calma Nem terminou De dar dash Aqui dá outro dash Calma Calma Ai Foi mal Abrir o portão Tive que dar uma olhada Damis head Meu Deus Velho Eu estou muito pequeno Fiquei preso Que susto Quase Quase tomei do ex-alvo Estou muito pequeno Me confundindo Com a mosca Boa Boa Ui Isso aqui é da Tears Delay É bom Mas ex-alvo Você acabou De dar dash Cara As vezes ele Ele está Em narnia E que ele já Emenda um dash No outro Acabou de dar dash Meu filho Ex-alvo Não tem paciência Tá Estou acabando a máxima Vou continuar Vou pegar isso aqui Vou aceitar Meu item de espaço horrível E seguimos Vira que segue Vira que segue Vambora Essa sala também é perigosa A minha visão De spawron ainda Tá Seguimos Gente O que o meu PC Está fazendo O que o meu PC Está fazendo O que o meu PC Já falei Meu PC Adora atualizar A coisa Quando eu estou gravando Parece que ele sabe Que eu não estou Prestando muita atenção E aproveita O Windows Update E fala Ah é agora É agora Chegou a minha chance Esta é a minha oportunidade Calma aí gente Não tem opção Isso foi mal Seguimos Nossa Mas essa sombra Vai me confundir Muito Essa sombra Vai me confundir Demais E para completar Vai Interessante Mas Pelo ali Duplica A velocidade De ataque Dos familiares É muito Bom Eu acho que Meu item Eu quero ter Uma loja E uma sala De item No shell Não tem como Negar Esse Trinket Vamos dar Dash Vamos dar Dash Obrigado Mano Eu estou Concentrado Porque esse Andar Está chato Esse andar Está chatinho Como Que não É aqui Calma Eu vi Algo Ali Eu vi Algo Mas Essa sala Aqui Com os bichos Puxando Absolutamente Nada Bom Valia a tentativa Valia a tentativa Eu explorei O andar Inteiro Obviamente Sem querer Também Não quero Nada De vocês Não Vambora Que Essenza Gente Deixa eu Abrir O baú Não Quero Caraca Ainda bem Que eu Matei Os bichos Rápido Eita Eu prendi Eles De novo Sem querer Deu a carga Porque eu estou com Ritinho de bateria Agora Cara Isso aí Pode Meu Deus Esse dash Isso aí Pode me salvar Eu quero Eu não sei Se ele salva Do exal Acho que não Mas ele pode Me salvar Esse bichinho Quando uma lágrima Vai me acertar Ele solta um peido Ou algum bicho Chega perto Solta um peido E empurra o bicho Bom Não gostei É Ele não foi Necessariamente Me salvou aqui Ele tentou Nossa Mas essas salas Aqui Não tem como Só se eu fosse Mágico Quando tomar Hit Cara Eu queria muito Voar Não veio nenhum Item que me Faz voar Ou ia ser Outra vida Se eu voasse Claro Tá me ligando De novo Mano Liga Por que que liga Bilhão Bilhão de telemarketing Por dia E pior A maioria Se atende E não fala nada Ou é Obrigado Desconto É realmente Muito útil E pior E pior Ele não só liga Ele deixa Recado Pra aparecer Aquela notificação Lá Tá ligado Esse é o pior De tudo Agora 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 que era Pra vocês Ter dado Dash Antes E vocês Não quiseram Ok Ok Tranquilo Venham Venham Não venham Não acertou Ninguém Eu queria demais A sala maior grande Tem mais Continuamos Continuamos Boa Boa Ah O bicho tomou Fear Velho Mas tudo bem Eu ia atacar o Zezal Nele Meu Deus Eu não vou Atrás da sala De item Talvez eu vá Sobreviver Ai Droga Caraca Vocês estão Muito no Predict Velho Vocês estão Muito inteligentes O que é isso Fazes merda Eu tô usando O louco Não tô nem Ai Eu imaginei Que eu faria merda Mas tentei desviar Eu não vou Tá muito longe Tá muito longe A sala de item Tá muito longe Eu vou morrer Eu vou morrer Se pegar isso aí Gente Eu acho que é o nosso fim Pô Bicho que pula Não me agrada Fica parado Bicho que pula Não me agrada Amigo Vamos parar de pular Velho Pelo amor de Deus Colabora com a gente Caraca Insuportável Para de pular Um minuto Da sua vida Ainda mais Com o Fear Que não dá Para saber direito Se ele vai Pular em mim Se ele vai Pular para trás Tá útil Bom Vai dar um HP Para nós Vai não Esse delay É muito ruim Deu Deu meio Eu não percebi Mais bicho Que pula Ok Mano Tem muita coisa Nessa tela Eu estou confuso Ok Ok Seguimos Seguimos Caraca Vocês não morrem Não Esses pôneis Aí Ok 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 Não é lugar Nenhum É Ia ser difícil Sobreviver Ali Né Gente O nosso fim Está próximo O nosso fim Está próximo Mano Isso aqui É sacanagem Isso aqui É sem comentários Né A minha habilidade Não falha Gente A minha habilidade De nunca achar O caminho certo Não falha Nossa O Exal Deu uma limpada Agora O Exal Deu uma Bela Limpada Agora Ok Não tinha como ver Nada Não saiu Não sei quem eu era Não sei onde eu exaltava Não tinha como ver nada Essa sombra Essa sombra É a pior escolha Que eu já fiz Mas de novo Essa sombra Nunca pegue Essa sombra Com o Jacob Com o Tente de Jacob Nunca É muito confuso Velho Mas gente Dá licença É muito confuso Velho Não vale a pena Nunca pegue isso Gente Calma Meu Deus Vocês viram A desviada Que deu Ai eu morri Gente Eu não tô enxergando Nada Velho Só tô atacando E torcendo Cara Como é que eu tô vivo Como que eu tô vivo Não faz sentido Não faz sentido Eu nem lembro de usar pá Eu não vou voltar lá não Chegamos no chefe final Aqui velho Sai fora Consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Nunca Se você tiver Tente de Jacob Nunca pegue aquela sombra Confunde a cabeça muito Nossa Eu não sei como eu consegui Tá aí Boa Se eu não mereço Seu like Se sua inscrição Seu comentário E seu valor de mais aí Dois reais Falando boa força Eu não sei o que que é Mas é isso Muito obrigado por ter assistido Até agora Ajuda muito Só de assistir Dar like Comentar Que é de graça Ajuda demais Mande seu valor de mais aí Se quiser E puder Pedindo runs Muito obrigado Não que assistiu Tá aparecendo aí mais um vídeo Vai assistir O seu outro vídeo Vai lá na atual análise Aqui Tem um botão Para você se inscrever Lá no canto Na esquerda Tem meus dois canais Em cima O Force Indie Que é o meu canal De jogos variados E o Force Snap Embaixo Com a cara Do Super Screw Então Vai lá conferir Nos vemos no próximo vídeo Até mais Vamos lá no próximo vídeo Vamos lá no próximo vídeo Vamos lá no próximo vídeo